conserva a coragem na luta seja qual for a situação a caminhos menos difíceis de ser percorridos no entanto todos exigem que sejam vencidos pensa-se pelo fato de estar trabalhando pelo bem do próximo não se enfrentam dificuldades e obstáculos é por engano em toda parte e posição a criatura humana é a mesma São Vicente de Paulo que tanto se dedicou aos pobres afirmava que estes eram muito exigentes e ingratos tem pois bom ânimo sempre Joana de Ângeles psicografia de Divaldo Franco abençoado dia graças a Deus e aí